Mais uma contratação da prefeitura para construção de apartamentos para a população carente, mais uma contratação da chamada faixa 1, que é a faixa de renda mais baixa, que é realmente quem precisa de um imóvel próprio. Então nós estamos assinando aqui, são mais 1.920 casas, na verdade 1.920 apartamentos, que vão ficar no Benedito Bentes, entrando ali na rua da UPA. Nós já estamos construindo ali o residencial Vale Bentes e esses outros residenciais ficarão ali naquelas proximidades. Priorizar as pessoas que estão em situação de risco, que moram embaixo de um barraco de lona, que moram em uma área de extremo risco, levando essas pessoas para uma moradia digna, para os seus apartamentos que vão ser construídos, como eu disse, na rua da UPA, no Benedito Bentes, entrando na rua da UPA. Então é mais uma conquista para a cidade de Maceió. É a consolidação de mais um projeto, são mais 1.920 habitações que terão seu início a partir da ordem de serviço. Já está aqui a construtora, a caixa econômica, a prefeitura, os contratos já prontos para serem assinados. E trabalhar para entregar o mais breve possível, até porque essas casas serão para pessoas que moram em área de riscos, pessoas que moram nas grotas, que moram de aluguel e que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, em que aproximadamente 36 meses, no mais tarde, estarão realizando o sonho da sua casa própria.